Ai, não, não, babá, você quer, o quê? Você quer levar a sua filha pro meu filho brincar? Hum, isso parece um pouco, sai da minha frente rapaz, eu tô filmando aqui, ô trouxa! Caceta, o cara não sabe me respeitar, corre, corre, corre marginal! Então, como tava falando, babá, é, você quer levar a sua filha pro meu filho brincar? Hum, isso tá me cheirando um pouco com cara de sequestro, hein, você é uma sequestradora? Ah, tá bom, ah, eu vou parar de falar com essa garota, eu mesmo vou cuidar do meu filho e a gente vai se divertir, pai e filho! Eu vou deixar de lado pra ir naquele lugar que só o Spiderman pode ir e a criança não poderia entrar, haha! O lugar onde o filho chora e a mãe também, mas tá bom, eu vou, eu vou encontrar o meu filho pra gente tomar um sorvete e dar uma volta no mês branco! Oh, nas teias tortas que eu solto, porque eu sou um Spiderman! Oh, bebezinho, papai quer te encontrar, hein! O meu barulho de T é diferente! Cacacacacá! Nossa, ai, meus dedos estão cansando! Ai, meu cardiovascular, só de mexer os dedos, ai deixa eu mandar uma mensagem aqui! Ai, colesterol, colesterol! Alguém pode me ajudar? S.O.S., gordos! o meu sentindo aranha estava pintando que tem um gordo quase infartando aqui ele é esse seu gordo vou te ajudar pra você melhorar eu tenho que parar de falar senão eu vou não, não corre, não corre seu gordo será que ele vai fazer não, se você fizer se você vai se ferrar meu Deus, não gordo não, eu vou te ajudar seu gordo calma gordo maluco, será que ele vai fazer alguma animation ai meu Deus, não dança não dança, senão vai dar ruim seu gordo o que é que esse gordo o que é que ele vai fazer seu gordo ai droga, ele vai infartar ele vai morrer, quer ver ai droga não, seu gordo, para, eu vou te salvar já sei como é que eu posso salvar ele arma de choque, arma de choque, arma de choque ele faltou droga galera, parece que o bebê homem-arela não conseguiu salvar o obeso ali isso que dá ficar o dia inteiro jogando fortnite e comendo ruffles né pessoal, então vamos malhar e vamos fazer exercícios aeróbicos para ir, tipo andar de bike e jogar aquele footzinho no fim de semana com os amigos enfim, tamo junto pessoal seja bem-vindo e como é que você ouve essa música? música de morte é a música de morte do nosso gordo galera, eu quero que todo mundo aí nos comentários coloque hashtag gordo em homenagem a esse gordão que morreu e lembrando, não seja gordo, emagreça e pessoal, tem 3 vídeos todos os dias aqui no canal Brick Games para vocês assistirem e se divertirem de montão então vai deixando o seu joinha e se divirta aqui assistindo as nossas aventuras e os paramédicos chegaram vamos ver o que eles vão dizer ai meu Deus, o que que está acontecendo? os gordos se... ai, é chuva de gordo é chuva de gordo, filho ô papai, os gordos se multiplicaram, papai ai meu Deus do céu eu tô confuso, hein vamos queimar essa gordada e todos eles se importaram porque eles são gordos, pai filho, vamos sair daqui porque hoje é dia do papai e do filhinho vamos nos aventurar mas pai, você esqueceu que eu te odeio, papai ai não, porque você odeio, seu pai sabe que eu só desistei assim, ó ah, ah, ah sim, porque você me abandonou quando eu era um bebê e me jogou no meu paloto de lixo então eu não gosto de você você não sabe que eu fui macetado por um caminhão por isso que eu sou assim, rapaz papai, papai, você não fale essa palavra aqui se tem outro significado, tá ok? ele é macetado por um caminhão como que o caminhão ia fazer essas coisas? ah, tá bom, você levou um atropelamento de um caminhão e você ficou com essa aqui sua cara amassada, né? ah, papai, eu vou fazer isso com você daqui a pouco filho, vou comprar um perfume pra você não, nunca não, papai eu tô aqui fugindo, papai não, você vai sentar por um caminhão também não, não não eu vou te atropelar com o meu caminhão também, seu lazarinha toma, papai 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 é mágico, filho agora você vai ter que perseguição a pé perseguição você vai tomar seu papo, papai eu quero ver você me acertar com o caminhão de ita, hein? ai deu certo, papai aaaaah não faça isso, só porque eu sou assim, filho eu vou te matar, papai Toma! Yes! Esse não é meu papai de verdade! Esse é um fake! Papai? Tem o que? É morto, papai! Ai, papai! Caramba! Toma aqui, papai! Prontinho, agora eu te eletricutei! Volta pro seu universo, seu vagabundo! Tom! Volta pro seu universo, seu vagabundo! Uau! Ele voltou! Yes! Agora a gente tá feliz aqui na Aranha Verde! E eu vou poder encontrar o meu papai de verdade! Que deve estar lá no topo do Baseball! Yes! Cheguei! Papai! Na remolência! E aí, filho? Graças a Deus você apareceu aqui! Papai estava treinando! Papai, você não acredita o que aconteceu! Eu tive que derrotar o Spider-Man do Multiverso, papai! Sério, filho? Você é um orgulho para o papai e para essa cidade! Para os amigos da vizinhança! Chega um vilão aqui e você já taca-lhe a marreta, bebê! E mata ele! É, mas eu não consegui salvar o gordo! Ele morreu de infarto, papai! O quê, filho? Olha o que eu consigo fazer com a perna! Que isso, papai? Papai, você é incrível, papai! A perninha amassetada! Ih, rá! Ai, papai! Um, dois, três, porra! Isso aqui é técnica, filho! Daí você cai com tudo amassando! Você é muito flexível, papai! Deve fazer um sucesso! Eu sou igual ao meu amigo que foi para Brasília! Ei, bebê! Bora agora fazer o quê, bebê? O que você está afim de fazer? Você merece porque você salvou um gordo! Você não salvou o gordo! Mas, papai, eu mereço porque eu salvei o multiverso do Spider-Man, né? Isso, isso! É que o papai está um pouco diferenciado! Ah, tá! Ah, papai! Eu acho que eu queria pular de paraquedas com você! Peraí, mas a gente é o Homem-Aranha! A gente não tem paraquedas! Então, a gente deixa a nossa teia aqui em cima e pula sem a teia! Só com paraquedas! Tá, só com paraquedas! Deixa a teia aqui comigo! Pronto! Ah! Eu só brinquei, eu só brinquei! Deixa eu voltar! Bem-vindo, papai! Não, você me derrubou! Não! Eu te matei! Você vai me matar! Ah! Sabotou, meu Deus! Cadê, papai? Estou na escadaria! Estou na escadaria aqui! Ah! Meu papai! Papai, você foi mais sentado! Eu tenho a escadaria! Cadê? Ah! Que droga! Ah! Ai, calma aí! Eu tenho a escadaria ali! Desce lá! Vem reto! Eu estou bugado! Ai, papai! Você morreu! Ah! Papai! Não, papai! Não, papai! Assim como um gordo, não deixa eu morrer! Não, papai! Não pode acontecer a mesma coisa com um gordo, papai! Você é magro! Não, papai! Me dá... Me dá... Me dá do seu antídoto, bebê! Ah! Ai, papai! Eu não estou... É o antídoto aranha, porque... Mas é o antídoto aranha, quando acontece isso, a gente tem um antídoto para salvar as pessoas! Mas eu não trouxe o antídoto, papai! Eu trouxe pouco, pouco! Ah! 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 Eu matei o meu papai! Eu sou o Piero, me arredo muito! Galera, o coitado do bebê-aranha, ele está super feteado, porque ele não consegue salvar ninguém, nem o gordo e nem o seu pai. Mas pelo menos ele salvou a cidade do Spider-Man, que era uma ameaça muito grande. E essa aventura foi muito engraçada e muito louca, então espero que vocês tenham dado risada e se divertido nessa brincadeira junto comigo e com o meu amigo Steve, que é do canal You and Die Games, a gasta gang, então assiste aí e tamo junto, meus amigos! Até a próxima brincadeira e tchau!